Você sabia que eu e você temos uma aliança com Deus? Aí às vezes a gente fala assim, aliança com Deus, mas eu não entendo, como assim uma aliança? Você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. Em Gênesis no capítulo 15, a partir do versículo 7, diz assim que... Se tivesse um fundinho para mim, por favor. A partir do versículo 15, diz assim... Deus dizendo a Abraão, naquela época ainda era Abraão, não era Abraão. Diz assim, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para te dar essa terra em herança. Aí Abraão perguntou, mas como assim? Que herança? Como assim herança? Não tem nem filho, não tem nem herdeiro. Então Abraão falou assim, ó Senhor, como saberia que iria herdá-la? Eu só tenho esse servo aqui, esse Damasceno, Eliezer, eu só tenho, não tem nem para quem dar. Não tenho filho para receber minha herança. E Deus respondeu, viu, vou fazer um pacto com você. Eu já dei uma promessa para você, que você vai ser... Nações vão surgir através de você, e você não creu ainda, mas se você quer, vou fazer um pacto com você. Vou fazer uma aliança. Respondeu-lhe, toma então uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, Um cordeiro de três anos, uma rola e um bombinho. E ele trouxe todos esses e partiu no meio. E pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiam. Quando as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão os enxotava. Então irmão, você entendeu o que aconteceu? Então ele repartiu no meio. Um novilho de três anos, uma cabra de três anos, cortou no meio, os cadáveres dos animais ali. E um cordeiro de três anos, uma rola e um bombinho. Ele dividiu no meio e deixou espaço entre as duas partes. E quando ficou aqueles cadáveres, o tempo passou e as aves de rapina vinham em cima. E Abraão ficava enxotando, cansado. Então no pôr do sol, no versículo 12 diz assim, Que ora ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão. E eis que lhe sobreveio um pavor de grandes trevas. Então disse o senhor Abraão, Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. E o servirá e será afligida por quatrocentos anos. Deus estava falando de algo que ia acontecer com o povo de Israel. Ficou quatrocentos anos como escravo no Egito. Eu também julgarei a nação a qual eles tenham de servir. Depois sairão com muitos bens. Tu porém irás em paz para os teus pais e serás sepultado em boa velhice. Então, irmãos, naquela época, você vê como Deus é bom, né? Deus fez um pacto, viu? Como que era o pacto naquela época? Existia um ritual. As tribos na época de Abraão faziam um ritual de aliança. Então, duas tribos diferentes se reuniam em um campo aberto. E os líderes, um de cada lado, um olhava para o outro e faziam alguns atos. Primeiro, tirava a túnica. O que é a túnica? Porque a túnica era roupa. Naquela época, irmãos, não é como hoje. Nossas esposas abrem o guarda-roupa, tem um monte de roupa lá e falam, eu não tenho roupa. Não é isso? Mas naquela época, irmãos, só tinha uma roupa. Era personalizada. Então, aquela roupa, você via a pessoa com a roupa, você já sabia identificar quem era. Porque só tinha aquela roupa. Então, isso diz respeito à personalidade. Então, trocava. Se eu vestisse a capa de outro... Se alguém vestisse a capa de outra pessoa, eu falava, poxa, lá vem tal pessoa. Mas não é. É só estar com a roupa. Então, troca de identidade. Trocavam as capas. Depois, trocavam os cintos. Cinto é o que segurava a roupa, representava a força, representava a provisão. Então, trocavam os cintos. Depois, trocavam as armas. Um pegava a espada, dava para o outro. Pegava o arco e a flecha dava para o outro. E vice-versa. Representando que o seu inimigo será o meu inimigo. E todos da tribo assistindo. E depois, eles faziam, eles andavam entre, como fez, como Deus propôs para Abraão. Eles dividiam animais, cortavam animais no meio, faziam um corredor. E eles andavam entre esses animais. Esse, assim, era o ritual da época. Entre os animais partidos. Porque tinha que haver sacrifício de animais. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz assim, Que, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, eles andavam entre os animais. E depois, eles apertavam as mãos. Apertavam as mãos com os pulsos perfurados, com sangue. E faziam um pacto, um ritual de sangue. Assim era esse ritual. E depois de tudo isso, eles faziam declarações. Viu? Se você descumprir essa herança, olha o que vai acontecer. Assim como lá em Deuteronômio diz para nós. Quando nós reconhecemos e fazemos a nossa parte na aliança com Deus. Olha o que diz Deuteronômio 28, do 1 ao 8. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos. Que eu hoje te ordeno. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti. E te alcançarão. E se ouvires a voz do teu Deus. Bendito serás na cidade. Bendito serás no campo. Bendito o fruto do vosso ventre. E o fruto do teu solo. E o fruto dos teus animais. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto. E a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares. E bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. Que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti. Mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Nos teus celeiros. Em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará. Sempre te abençoará na terra que o Senhor Deus te dá. Então essa é a bênção. Essa é a parte. Mas também tem o outro lado. Se não cumprires. Ainda é o teu nome no capítulo 28. A partir do versículo 15. Diz assim. Que se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se não cumprires. Não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos. E os seus estatutos. Que hoje eu te ordeno. Virão sobre ti todas essas maldições. Te alcançarão. Maldito serás. Então irmãos. Tem dois lados. Só que a gente vê que a aliança. Como o nosso Deus é um Deus de amor. Quando você faz uma aliança. Qual que era o ritual? Quando Deus propôs. Para Abrão. Era que. Cada um tinha a sua parte de passar no meio. Por quê? Porque. Da forma como estavam esses animais cortados no meio. Mortos. Aquele que não cumprisse a aliança. Isso será feito com a parte que não cumprir a aliança. Então Deus deu um sono profundo por Abrão. Por quê? Porque Abrão e eu e você não conseguimos cumprir a nossa parte. A nossa parte da aliança. Então Deus passou com fogo e fumaça no meio daqueles animais. E cumpriu a parte dele. Mas e a outra parte? A outra parte foi cumprida por Jesus da cruz do Calvário. Isso é aquilo que foi moído. Que foi partido ao meio por mim e por você. O Cordeiro de Deus. E depois. Depois disso. Eles faziam uma refeição. Parte do ritual. Faziam uma refeição. Comiam. Entendeu irmãos? Quando nós comemos com alguém. É um tipo de aliança. Olha o que diz em 1 Coríntios 5. Do 10 ao 11. Com isso. Não me referi a comunicação em geral com as pessoas desse mundo. Então ele está falando que. Se você. Come com pessoas que não. Não tem aliança com Deus. Ou que se dizem cristãos. Se você. Não usar essa orientação aqui. Você vai. Vai ficar sem comer. Porque. Não. Não está dizendo. Em você. Se sentar para comer com uma pessoa. Que é do mundo. Ou com avarentos. Ou com roubadores. Com idólogos. Porque não. Porque então. Vos. Seria necessário sair do mundo. Então você ia morrer de fome. Mas ele está dizendo. Para os que. Mas agora eu vos escrevo. Que não vos comuniqueis com aqueles que. Dizendo-se irmãos. Então tem muitos que se dizem irmãos. Se dizem cristãos. For devasso. Ou avarento. Ou idólatra. Ou maldizente. Ou beberrão. Ou roubador. Ou fofoqueiro. Né. Ou pessoas que. Que fazem mal. Com esse tal. Não. Não se quer com mais. Então se você convide uma pessoa. A pessoa se diz cristão. E a pessoa é murmuradora. Fala mal dos pastores. A pessoa é fofoqueira. A pessoa é maldizente. A pessoa é desonesta. A palavra de Deus está dizendo. Que quando você se reúne com esse tipo de pessoa. Que se diz cristão. Mas que verdadeiramente. Age dessa maneira. Você. Você retém maldição para você. E. Jesus diz que. A forma quando nós comemos com alguém. É uma aliança. Em Apocalipse. No capítulo 3. A gente diz que. Eis que estou a porta erbato. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Entrarei em sua casa. Cearei com ele. E ele comigo. Então. Quando nós. Fazemos uma refeição com alguém. Também é uma aliança. E os nomes eram trocados. De Abraão. Foi trocado para Abraão. Então irmãos. Será que eu e você entendemos. Essa dádiva tão grande. Deus. Quis ter uma aliança. Comigo e com você. Para nós fazermos essa aliança. Seria impossível. Da nossa parte. Então Deus. Quando Jesus saiu do Getsemane. E Jesus disse assim. Pai. Se é possível. Passa de mim. Se calem. Mas. Que não seja feita a minha vontade. Que seja feita a tua vontade. Jesus retirou a túnica dele. E trocou a sua túnica. Minha túnica. Cheia de pecado. Pela túnica dele. De justiça. Nesse mesmo momento. Olha que troca. Você recebeu a mão de Deus. Olha as armas espirituais. Irmãos. Eu e você não temos capacidades para vencer o inimigo. Mas com as armas de Deus. Nós somos mais que vencedores. Então você vê que. Em primeiro Samuel. Capítulo 17. Versículo 16. Diz assim. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele. Dizendo. Que fará o homem que matara esse filisteu. E tirar a afronta sobre Israel. Pois quem é esse circunstido. Então Davi diante de Golias. Para você ver o poder da aliança. Davi diante de Golias. Um homem poderoso. Forte. Que todo o exército de Israel estava com medo. Ele falou assim. Viu. O que é esse? Ele tem aliança com Deus. O que é esse daí? Para ele fazer contra nós. As vezes os inimigos se levantam contra nós. E a gente pensa. Puxa vida. Como que eu vou vencer esse inimigo tão poderoso? Eu e você temos que lembrar. Que ele não tem aliança com Deus Todo-Poderoso. E você tem. Então Davi pequenininho falou. Viu. O que é esse circunstido? Quem é esse que não tem aliança com Deus? O que ele pode fazer contra nós? Eu e você temos uma aliança com Deus. Deus te guarda. Deus te protege. Deus está sobre você. Sobre a sua vida. Pode ouvir o mal. Pior que ele é. Seja de doença. Seja de perseguição. Seja de falta de provisão. Eu e você temos uma aliança com Deus. Quando a gente enfrenta dificuldades. Eu me sinto tão pequeno as vezes. Assim como Davi. Mas eu sei. Que eu tenho uma aliança com Deus. A partir do momento que eu e você. Aceitamos a Jesus. Como o nosso único e suficiente Salvador. O sangue de Jesus. Foi espargido sobre a minha vida. E sobre a sua vida. Então quando Deus vê a mim. Deus vê a você. Ele não vê a sua túnica. Ele vê a túnica de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus sobre você. Quando nós espargimos o sangue de Jesus. Sobre os umbrais da nossa porta. Da nossa casa. Nós somos seguros. Assim como o povo de Israel foi. Lá no Egito. Você pode ver que. Jônatas e Davi fizeram um pacto. De união. Da mesma forma. Uma aliança. Jônatas. 1 Samuel 18.4. Diz assim. Que Jônatas. Se despojou da capa. O mesmo ritual. E deu a Davi. Como também a sua armadura. As suas armas. E até mesmo a sua espada. O seu arco. E o seu cinto. O mesmo ritual. Ritual de aliança. Você tem uma aliança com Jesus. Amém? E existe uma nova aliança. Olha só o que fala em Hebreus. No capítulo 7. Do 20 ao 22. E visto como não foi sem prestar juramento. Porque na verdade. Aqueles que sem juramento. Foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento. Daquele que lhe disse. Jurou o Senhor. E não se arrependerá. Tu és sacerdote. Para sempre. Segundo a ordem. E meu que Zedeque. Por isso mesmo. Jesus foi feito fiador. De uma aliança superior. De uma aliança com Deus. Deus enviou o seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho vigente. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha uma aliança eterna. Aleluia. Jesus morreu por mim e por você. Por causa de Jesus, irmãos. E foi um juramento. Foi um sacrifício vicário. O que é um sacrifício vicário? É um sacrifício substituível. Substitutivo. Jesus esteve no meu lugar. E Jesus esteve no seu lugar. Nós não merecíamos nenhum tipo de aliança com Deus. Existe uma aliança que é a aliança de paridade. Então tinha dois líderes. Um líder oferecia. Olha, se você fizer uma aliança comigo. Eu vou te oferecer isso. E outro líder dizia assim. Não, tudo bem. Então eu vou também. A minha parte eu vou oferecer tanto. Isso é uma aliança de paridade. Alguém oferece uma barganha. Sempre os dois lados vão ser beneficiados. Mas a nossa aliança. É uma aliança de sucerania. É uma aliança de doação. Só Deus que nos dá. Nós não entramos com nada. E Deus dá tudo para nós. Nós temos uma aliança de sucerania. Amém? Então Jesus diz lá em 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças partiu e disse. Tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também de posiciar. Tomou o cálice dizendo. Este cálice. É a nova aliança. Jesus. Ali nasceu. E por isso que é importantíssimo nós virmos a igreja e celebrarmos a ceia do Senhor. Porque nós estamos relembrando. Tem pessoas que falam. Não, eu sou desigrejado. Eu fico em casa. Você não sabe o que você está perdendo. Muito mais importante do que uma reunião de um local. De uma reunião com pessoas que você vai assinar um contrato de 10 milhões de dólares. Muito mais importante é você estar aqui na ceia. Porque você vai estar celebrando a aliança que foi feita por mim e por você. Olha o que diz aqui. Tomar e comer esse é meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso, fazer isso, fazer isso, façamos. É uma ordenança. Deus está ordenando para mim e para você. Que nós devemos fazer. Quando? Todas as vezes que beberes em memória de mim. O que vai acontecer? Porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice. Nós estamos fazendo o que? Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E Jesus está a portas, Jesus está para voltar querido. Você sabe disso? Eu tenho batido nessa tecla. Eu creio, eu creio irmãos. Nós somos a geração que vai ser arrebatada. Você crê nisso? Pastor baseado em que? Hoje nós lemos as profecias. Quando Daniel recebeu a revelação do céu. Quando Ezequiel recebeu a revelação do céu. Quando Zacarias, quando Isaías recebeu. Eles não entendiam nada irmãos. Porque era para esse tempo, para essa época. Se você ler Ezequiel 37, 38, 39. Você vai entender qual o mapa geopolítico. O que está acontecendo. Quais são as nações que vão agir de qualquer maneira. De qual maneira. Vão atacar Israel. Então o mapa, o mundo está preparado. Eu falei quinta-feira. Você sabe que nós estamos vivendo um momento. Você já viu a agenda 2030 da ONU? Agenda 2030 da ONU vai censear você de todos os seus direitos. O que você pensa? Por quê? Porque é o pano de fundo. A forma como o anticristo vai liderar o mundo vai ser através dessas exigências. Passaporte sanitário. Passaporte de carbono. Passaporte financeiro. O que é o passaporte financeiro? Você não vai poder comprar nem vender se você não tiver a marca. E eu creio que antes disso a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. Porque nós temos uma promessa. Apocalipse 3, 10. Diz que Deus vai nos livrar da hora da tribulação. Da hora. Irmãos, muitas pessoas pregam coisas que afetam diretamente o povo de Deus. Dizendo que olha, tudo isso é tribulação. Nós vamos passar pela tribulação. Eu creio que não vamos. Ah, mas o milênio. O milênio é algo que é ilustrativo. Nós não vamos viver. Nós vamos viver literalmente o milênio, irmãos. De Adão até Abraão, 2 mil anos. De Abraão até Jesus, 2 mil anos. De Jesus até nós, 2 mil anos. Quanto que dá? 6 mil anos. O sétimo ano vai ser o milênio com Jesus. Então nós estamos no final, irmãos. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Eu tenho que manter essa aliança com Jesus. E ter minha vida diante de Deus. E ter uma orientação do Espírito Santo em tudo que eu for fazer. Porque Ele nos guia em toda a verdade. Amém? Vale a pena seguir Jesus. Irmãos, quem não enxerga o que está acontecendo? Eu não sei em que mundo está. Então Jesus está muito próximo. Esse é motivo de tristeza, de preocupação? Não, motivo de alegria. Motivo de... Irmãos, nós não temos a dimensão do que nos aguarda. Nós não temos a dimensão do corpo que nós vamos nos transformar em um corpo glorificado. Lá não vai existir dor, não vai existir tristeza. E nós vamos morar para sempre com Jesus. Então a palavra de Deus diz que nós vamos ser arrebatados. Harpatsu. Sabe o que é Harpatsu? É arrancados com força. Mas por que com força? Não podia ser arrancado de qualquer maneira? Não, com força porque tem muita gente, tem muita gente que está enrealizado nessa terra. De uma maneira tão profunda. Ligada aos seus bens. Eu falei quinta-feira aqui, se a gente fizer uma oração. Oh pai, faz o arrebatamento de você agora. Muita gente escreveu, não, 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 não. Vamos esperar mais um pouco. Estou para pegar a chave do meu apartamento novo. Tem um carro que eu comprei, vou receber semana que vem. É porque está muito enraizado. Nós temos coisas muito melhores para viver com Jesus na eternidade. Por isso que você tem uma aliança. E agora nós vamos celebrar essa aliança. Essa aliança é que Jesus pagou o preço por mim e por você. E eu e você não tínhamos nenhuma condição. Então Jesus, quando Deus vai olhar para mim e para você. Ele vê você como justo. Uau, como? Eu não sou justo, eu sou pecador. Mas ele vê o sangue de Jesus espagido sobre você. O que ele vê? Ele vê o sacrifício do filho dele.